As mineradoras têm a partir de hoje um prazo de 15 dias para entregar um plano de ação de emergência de barragens de mineração. O documento publicado nesta segunda-feira define ações imediatas a serem tomadas em casos de rompimento. Há exemplo do que ocorreu com a barragem da Samarco e Mariana. O Ministério de Minas e Energia deu o prazo de 15 dias para que empresários que operam barragens de mineração dentro da Política Nacional de Segurança de Barragens apresentem as cópias dos planos de ação de emergência. Este plano deve indicar possíveis consequências de um rompimento de barragens e define ações imediatas a serem tomadas nesses casos. O plano tem como meta diminuir os danos causados a moradores, propriedades e comunidades atingidos em caso de rompimento de barragem. A portaria do Departamento Nacional de Produção Mineral prevê como medida preventiva até mesmo a possibilidade de interdição das barragens que não cumprirem o prazo. Já é exigido pela lei e nós trazemos uma novidade, nós trazemos a possibilidade de uma sanção, caso não seja apresentada essa declaração, da possibilidade do departamento interditar preventivamente essas barragens, caso seja identificado algum risco iminente. Em novembro do ano passado, uma barragem da mineradora Samarco se rompeu em Mariana, em Minas Gerais. A lama, com rejeitos de mineração, causou a morte de pessoas, destruiu comunidades e provocou danos ambientais.